Um recado pra você, ó, falador passa mal. Esse regulamento é muito bacana. Ah, insuportável, nojento, nojento. É agora desigual, desigual, desigual. Fala, galera. Tá chegando mais um Bola Quadrada pra animar a sua semana. Hoje eu tô aqui reunidos com o time GE, né, timege.globo, de origem, meus amigos Fred Gomes e Cássio Leitão, além, é claro, do agora, apresentador, né, já deixou a gente pra trás, apresentador Igor Rodrigues, mais conhecido como Polinho. Salve, rapaziada. Fala, Canedinho, você nem me chamou pelo nome, mas eu já me meti, vocês nunca me convidam, vocês não me chamam Cássio e já é só isso do quadro. Então, como vocês nunca me chamam mesmo, eu já vou falar, porque talvez nem chamem meu nome. E é uma honra estar com você, Polinho, velho, e o Divi também, o Cássio, todos meus irmãos, obrigado pelo convite, não me chamou, mas eu falo. Olha só, mesmo com esse muro da lamentação do Fred, que eu tô com muita saudade, um beijo pra você. pra você. Além de te chamar hoje, eu vou torcer pra você, eu não tô torcendo nem pra mim, tô torcendo pro Fred, porque o Cássio Leitão, esse, né, a cara do Cartola FC, já tava vendo olhando. Ah, esse jogo que vocês estão me chamando hoje não me favorece, eu não gosto desse. Então, cara, eu não tô nem aí, vou torcer pro Fred, se eu não ganhar, eu não tenho problema, só tô torcendo contra o Cássio. Fala mesmo, um beijo, Caçocla. Que jogo é esse que é o seu terror, Caçocla? Meu nome é Cássio Leitão, porque o apresentador não falou o meu nome, as pessoas não me conhecem. E, ó, eu amo os estaduais, camisa dual do Piauí, não é Manchester United, Arsenal, nada disso. E tem uma reclamação de cara, por que que eu nunca enfrento o Vitor Canedo, a maior arimapeia da história do Bola Quadrada, perde pra todo mundo, e aí eu ainda não ganhei, né. No Bola Quadrada, eu tô que nem o México, né, nas oitavas de final, jogo como nunca e perco como sempre, mas por que eu não enfrentei o Vitor Canedo, e aí me botam no jogo da matemática, que a meritocracia não vale de nada, você pode errar tudo, mas se a conta da hipotenusa, do cateto, der certo no fim, você é contemplado com a vitória. Como, como foi o Cássio Leitão? Um reclamo, é o Tristão Garcia, Tristão, ele sabe que reclama e não bateu lá. Um recado pra você, ó, falador passa mal. Isso, cuidado. Você já deu a deixa, antes da gente falar do jogo, aquele recadinho, estamos no ge.globo.bolaquadrada, todos os nossos vídeos lá, e também no canal do GE no YouTube, só procurar lá, tem uma playlist só de vídeos do Bola Quadrada, já fizemos a nossa Copa aqui no Tá Na Área, e tudo mais, e vem que vem, que a gente vai se divertir, tem outros jogos da matemática lá. Vamos pro jogo? Lembra aqui da minha filha de matemática aqui, ó, pra participar, ó. Vambora. Isso vai ajudar. Papel e caneta na mão, que eu vou fazer cinco perguntas, todas as perguntas têm algum número como resposta, depois a gente vai vendo pergunta, pergunta, né, a resposta de vocês. O que vale é quem chegar mais perto da soma total dos números. Você pode não acertar nenhuma e ganhar o jogo, e você pode dar aquela três cravadas e ficar chorando. A primeira pergunta tem a ver com o último campeonato brasileiro. Terminou agora, pô. Quantos jogos o Flamengo não levou o gol no último campeonato? O Flamengo foi o campeão e reclamaram muito da defesa ao longo do campeonato. Quero saber das 38 rodadas em quantas o Flamengo não levou o gol. Pô, mas o Cássio trabalha com isso aí, não vale, ele já sabe que eu vou chorar, entendeu? O jogo só me favorece, não me favorece, o pai dos números. O Carlos começou favorecendo ele. Não pode pensar muito, não. Eu vou dar o meu tempo aqui. É, eu tô tentando fazer uma... Você tá tentando entrar no computador aí, ô safado, sai daí. Ah, é, pô, porque dessa pesquisa deve ser muito rápida mesmo. Tragam os jogos. Foi, galera. Você não tem essa menor ideia, o Chucho tá aqui. Escreve o número aí. Vambora, eu já chutei. Vamos lá. Segunda pergunta. Também tem a ver com o último campeonato. Qual foi o saldo de gols negativo do Botafogo, o lanterna do campeonato? Pô, esse jogo é muito pro Cássio, cara. Cara, não é fácil. Os temas vão variar. Fred, tá compenetrado ali, ó. Baixou alguma coisa ali? Não, não tem celular aqui não. É o livro de matemática da minha filha, tá? Pra dar sorte. Vamos pra próxima? Bora. Quantos títulos oficiais Vanderlei Luxemburgo ganhou na carreira? Eu gostei que no último teve uma dessa do Guardiola. Já lancei com lucha. Inclusive, foi o que fez o Nédio perder, cara. Tá. Escreveu. Essa é possível, cara. Foram? Escrevi o número aqui. 1 pra 4. Quarta pergunta. Quantos gols Cristiano Ronaldo tem no mata-mata da Champions? Das oitavas pra frente. Na vida toda, né? Na vida toda. Na carreira inteira. E, ó, a gente tá fazendo esse quadro aqui antes do jogo de volta das oitavas, entre Juventus e Porto. Só pra gente se situar aí no campo. Eu vou dar uma dica aqui. Ele é o maior artilheiro também do mata-mata. Legal, ajudou, né? Ó, que vai tá rasurado aqui. Eu aumentei em 10. É, eu já rasurei aqui várias vezes. Eu rasurei o quarto aqui. É, claro. Ele foi no Google. Pra fechar, eu considero a pergunta mais difícil. Deixei pro fim. Quantos gols o Brasil fez em Copas do Mundo neste século? Ou seja, nas últimas cinco Copas, 2002 pra cá, neste século. Não, não vai dar pra lembrar de todos os jogos de jeito nenhum. Fazendo uma média ali de cinco, seis jogos por Copa, não dá. É muito jogo. Dois, seis, dez, quatorze, dezoito. Cinco Copas. Obrigado. Beleza. Eu viajei, mano. Mas tava escrevendo tudo na minha palha, assim mesmo? É isso aí. Só não mostra a resposta agora ainda não. Encerra aí, ó. Todo mundo já foi, velho. Foi. Então vamos lá. Vamos pras respostas agora, mantendo a ordem. Agora que começa a ficar interessante, né? Porque um vai responder 10 e o outro 60, né? Eu espero que tenha alguma coisa parecida. Primeira pergunta, Fred, quantos dos jogos o Flamengo não levou o gol no último brasileiro? Quatro. Ah, mas eu vou mostrar, vai que aparece. Só não pode aparecer o resto. Dá pra ver aí? Beleza. Beleza. Confir, confir. Não, aí, ó, velho. Foi muito boa a ideia de apagar a luz. Ficou. Ajudou pra caramba. Eu vou acender de novo pra ajudar o amigo internal pra me ver essa coisa linda. Eu coloquei sete. Sete? Sete jogos. Coloquei nove. Que dá mais ou menos ali um quarto do campeonato, né? Não vai ser essa que vai resolver. Será? Vai ser a porra, vai ser o negócio de gol aí, cara. Eu digo que já pode fazer uma diferença porque temos um gabarito de Cassius Leitão. Sabia. Fez charminho, fez charminho. Gravada. Cassius, que já jogou o jogo do Cartola aqui, você pode buscar. Fez dancinha do Vladimir. Aí, tomou do Caio Ribeiro. Aí agora ele tá, ó. Umidade, umidade. Você que é um fenômeno, Cassius. Você saberia falar os jogos? Acho que sim. Os dois contra o Sport, contra o Fortaleza, contra o Botafogo uma vez, contra o Vasco uma vez, contra o Goiás uma vez. Já tem quantos? Seis. Contra o Santos uma vez, contra o Palmeiras. Que isso? Falta um. Coritiba. Caralho, este... Segunda pergunta. Qual foi o saldo negativo de gols do Botafogo no time brasileiro? Vamos inverter agora. Começa com o Cassius. Eu lembro mais ou menos disso, que ele tava perto disso. Não sei se é. Mais ou menos. Menos 30. Menos 30. Cassius, você, Paulinho. Coloquei menos 27. Tá próximo. Então, numa ordem de grandeza ali perto. Fred. Menos 34. Confio em você. Mas eu tô confiando mais na mente de Caçocla, porque é outra cravada. Ele tá demais. Que isso, cara. Não, eu gosto de vibrar, eu segurei. Eu segurei pra vibrar. Essa aí deve ter aberto um sorriso ali interno, né? 32 gols pró, 62 gols contra, menos 30. Campanha do Botafogo, ele ficou... Eu acho que foi a quarta pior campanha da história dos pontos corridos. A pior foi da América de Natal, né? A pior ainda é da América de Natal. O jogo não é pra ele, Paulinho. O jogo não é pra ele. O cara sabe até os bons com a América de Natal, meu amor. Se falasse do Alecrim de Natal, ele ia saber. Ah, eu falei um dos que tomou, não. Falei a pontuação. Vamos lá. Bem, Caçocla, a gente sabe que tá na liderança. Cravou dois, mas tudo pode. Mas vale de quê? Maravilhoso. Quantos títulos oficiais Vanderlei Luxemburgo ganhou na carreira como técnico, Fredão? 33, a idade de Jesus Cristo. Vai, vamos lá. O meu eu coloquei 31, a idade do meu tio, 31. Esse tio que não existe com você, tá quase fazendo 31. Obrigado. Eu não faço ideia, mas botei 31 também. Ah, insuportável, nojento, nojento. 31 mesmo. São 26 títulos pro Luxemburgo na carreira, entre tantos campeonatos brasileiros, estaduais. 26 é o numerozinho redondo ali do Luxemburgo. E vocês dois que votaram acima, acho que deu uma ajudada agora, né? É, eu não tô mal, não. Vamos lá. Você também tá mal, não, velho. Quem equilibrou? Equilibrou. Equilibrou. É, porque o Fred tinha na primeira resposta colocado quatro jogos só. E agora ele chutou acima. Então ele tá perto do número. Vamos descobrir no fim. Faltam duas perguntas. É o Cristiano Ronaldo que vai decidir o jogo. E são duas perguntas com números maiores, né? Quantos gols o Cristiano Ronaldo tem no mata-mata da Champions, Cassius? Botei 43, mas não faço a menor ideia. 43? 43? Você saberia dizer quantos gols ele tem ao todo? Deve ter uns 100, né? Aí, olha aí. E você, Paulinho? 51. Então temos 51. Eu acho que tem mais de 120. 43, 51. E você, Fred? 61, eu botei. Exagerei, mas vamos ver, né? O cara faz gol pra caramba. Vai que vai. Seu raciocínio está certíssimo, Fred. Você exagerou o que ele faz. Mas ninguém chegou perto ainda porque ele fez 67. Eu não cheguei perto? Eita. Eu cheguei perto. Chegou perto. Eu acho que agora, né? Eu acho que agora deu uma rodada. Ele tem mais de 130 na Champions. Então ele realmente é a máquina de fazer gols. O maior artilheiro do mata-mata. Futebol nacional. Eu gosto de futebol nacional. Tô sentindo que é um suspense porque o Cássio já cravou duas, mas de acordo ali com umas contas gerais na cabecinha de todo mundo, eu acho que tá todo mundo vivo. Agora é a cravada final. Quantos gols o Brasil fez em Copas do Mundo neste século? 2002 pra cá. Fred Gomes, você começa. 31. Acho que fui modesto, mas vai que, né? Eu não fiz nenhuma continha. Eu também não consegui fazer, cara. Eu repeti o número do Cristiano Ronaldo. Botei 51. E você, Cássio? Gou de 56. Se o Cássio não ganhar o jogo, eu mudo a regra do jogo porque ele cravou o número de gols do Brasil em Copas, nas últimas cinco Copas. É um belo jogo, né? Jogo a jogo. Jogo a jogo. Jogo a jogo. Que isso, cara? 56 gols. Pô, mas não teve tanto tempo pra fazer conta rápida. Pô, eu não sei. Claro que fiz. O Cássio, Fred, estranhamente, o Cássio mudou a internet recentemente. O Google tá rápido. É, exatamente. Você foi mole. Ele tá com o celularzinho ali, ó. Eu fui lá, eu consegui fazer por cabeça aqui, botei pequenininho, Copa por Copa. 18, 10, 9, 11, 8. Aí, 56. Então é o seguinte, a gente já sabe, né? Antes de conferir a soma total, que se houver uma diferença igual ali pro número mágico, o Cássio vai ganhar, né? Porque ele caiu três. Mas, obviamente, não vai haver. Eu vou perder. Esse regulamento é muito bacana. Vamos começar, então, com o Cássio, que eu deixo suspense pro fim. Cássio, seu número ideal, a soma, deu quanto? Acho que o meu deu 169. Contando, então, que o número do Botafogo é positivo, né? Entra como positivo. E você, Paulinho? O meu deu 167. Então, pra você, é importante que o número seja abaixo disso, né? Porque se for 168, já é do Cássio. Vai, Fred. 163, 163. E aí, se der um 165, vai ficar no meio dos dois. E aí, não é ninguém, passa pra mim, né? Ah, é, é. Isso, isso. Isso aí. Não, aí eu vou lançar a rodada de desempate. O total é 188 vitórias de Cássio Leitão, minha gente! Líder de ponta a ponta, né? Esse, finalmente... Esse não foi o Flamengo de 2020, né? Esse foi o líder de ponta a ponta. Qual foi a dancinha lá do Vladimir? Tirou a onda? Finalmente, hein? Vai pro currículo, hein, Cássio? Vai querer postar em todas as redes sociais que ganhou. Primeira conquista no Bola Quadrada contra o apresentador do Tanahari, um dos caras mais famosos da Rede Globo hoje em dia. Contra o setorista mais amado do Brasil, cara. Que vitória! É só uma coisa, assim, parabéns ao Cássio, né? Ao Cássio Leitão. Na próxima vez que ele vier aqui... Pode me enfrentar, já pode garantir. Não, ele vai dizer em casa o prêmio. É com a premiação, enfrentar o caminho? Também, você faz a segunda vitória consecutiva, mas é uma camisa com o nosso patrocinador oficial do jogo da Matemática. Chega em Google. Google.com. Perfeitamente. Foi no detalhe, hein? Foi bem no detalhe, porque nessa última aí o Fred chutou muito abaixo, né, Fred? Se você... Se eu tiver pensado em Turquinha. Se eu tiver oito números a mais, você já ganhava o jogo. Sete a mais, você já ganhava o jogo. Lamentável, é que eu não quis fazer a conta dele. Ainda bem que eu comecei com ele, porque ele ia tentar aproximar dos nossos palpites. É isso, mas faz parte, né, irmão? Fazer o quê? A vida é assim, já diria o poeta. Então é isso, o Cássio Leitão. Só vou chamar agora de Cássio Leitão, me deu bronca lá no início. O Cássio Leitão está feliz. Ganhou, né, pela primeira vez aqui no Bola Quadrada. Fredão, a tua vez está chegando. Relaxa. A gente vai te convidar mais vezes. Você vem aqui e ganha de alguém. Tô vendo que tá chegando. Eu fui segundo numa, terceiro agora. Eu só tô indo assim, ó. Beijo, cara, Manu. A bolinha agora tem que aturar o Magno aí agora. Beijo, Divaldo. Beijo, Divaldo. Eu amo vocês. Beijo, cara, Juê. Bola Quadrada. Valeu, galera. Beijo, cara. Beijo, cara. Beijo, cara. Beijo, cara.